A falta da perna é só um detalhe na vida do Robson. A prótese é uma aliada dele desde o acidente de moto, que sofreu em 1995. De lá pra cá, alguns ajustes pequenos, mas desistir jamais. Tanto é que ele é um dos inscritos para a corrida da Lego, marcada para o dia 1º de setembro. A última corrida que eu fiz foi em 2005, e agora vendo a chamada da Lego, achei bem bacana e vou voltar a correr e se Deus quiser será a primeira de vários outros. Esta vai ser a primeira corrida de rua organizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E ela também marca o pontapé inicial do projeto Viver Bem. Pelo menos uma vez por mês serão organizados eventos que estimulam a prática da atividade física. É o projeto Viver Bem a Lego, e a primeira iniciativa é a primeira corrida de rua da Lego em prol do Hospital Araújo Jorge. E dentro do projeto, além de corrida, vai ter show, sorteio de moto, vai ter uma academia ao ar livre também. A fábrica de academia de musculação aqui de Goiânia doou uma academia para sortear para os municípios. Dessa forma a gente incentiva os prefeitos a trazer os grupos de corrida do interior. A idade mínima para participar da corrida é 16 anos. Já a máxima, isso aí não tem. João está com 65 anos e sabe que nunca é tarde para começar. Ele vai participar pela primeira vez de uma corrida de rua. A expectativa é muito grande, viu? Eu já sonhava participar da maratona de São Silvestre e nunca pude. Então agora que está em casa a primeira corrida de rua da Lego, eu vou deixar de fora, pertinho. Fui inscrevi lá, a minha esposa também já está inscrita. E nós vamos partir realmente para fazer uma corrida legal mesmo, viu? As inscrições estão sendo feitas pela internet, através do site ticteagora.com.br. E a taxa varia de 30 a 60 reais. Toda a renda será revertida para o Hospital do Câncer Araújo Jorge.